Oi, gente! Tudo bem? Mais um vídeo, não é mais um vídeo da Civeda, e hoje eu vim trazer um vídeo que vocês sempre gostam quando eu trago por aqui. Eu acho muito legal também, porque daí vocês conseguem propor, enfim, o que vocês querem que eu taxe, o que vocês querem que eu mostre. E é um vídeo de compinhas. Fiz algumas compinhas na TV Make, pra demorar um pouquinho pra chegar, e a origem dessas compinhas é o quê? A base de Mary Mariah. Quem fala Mary Mariah? Nem lembro. Eu ouço as coisas, fica na minha cabeça, eu não lembro quem foi. Mas enfim, e aí, junto com o lançamento, no dia seguinte, eles lançaram uma mega promoção no site, e aí eu tive que comprar alguns produtos, assim, só alguns. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, me conta o que vocês estão achando do VEDA, qual foi o melhor vídeo até agora, e qual vídeo vocês querem ainda ver esse mês. E é isso, vamos mostrar tudo, já falei pra deixar like, não sei se eu falei, tô meio doida. Mas é isso, bora pro vídeo, que eu vou mostrar tudo que tem aqui. Bom, como falei, a origem da comprinha foi a base nova da Mary Mariah. No dia que eu tô gravando esse vídeo, tipo assim, as coisas acabaram de chegar. Não gravei antes, não gravei hoje, já postei hoje nessa loucura, a base da Mary, porque eu queria ficar o dia inteiro com ela. E como chegou do meio pro fim da tarde, eu não ia conseguir fazer isso, e aí eu acho que ia perder um pouco do vídeo. Então, tô gravando esse vídeo de comprinhas primeiro. Então, ainda não sei o que eu achei da base, mas vocês já sabem o que eu achei, porque o vídeo já foi ao ar, né? Então, enfim, ó, ela tá aqui lacradinha. Não vou tirar também as coisas, porque as informações estão todas nesse plastiquinho, então eu vou fazer isso só no vídeo. Mas foi a origem. Achei ela bem pequenininha. Ó, eu comprei três bases, então assim, um pouco louca, acho que foram três só, é. Então, ó, o que eu tô falando, né? Tipo assim, eu achei ela bem mini, mas vem 30 gramas, aqui vem 40, né? Essa aqui que é muito maior, mas geralmente as bases estão desse tamanho, mas aqui, realmente, você vê que tem produto aqui do começo ao fim, então não é um problema, assim, mas, enfim, você já sabe a minha opinião, o link do vídeo tá aqui. E aí, o que ocorreu? Estou aqui com a minha notinha pra ver o quanto eu paguei em cada produto. E essa base da Mary, se não me engano, custa 30 reais, mas eu paguei 26,91, a minha na cor M2, se você ainda não viu o vídeo. Eu espero que funcione, porque eu fiquei um pouco preocupada que eu vi que a Mary Maria usou o M6, não sei, né? Vocês já sabem, né, gente? É que eu tô nervosa porque ainda não gravei o vídeo com ela. Mas, enfim, será que deu certo? Não sei. Ficou esse valor porque eu tinha um desconto de 10% na TV Make, então, além de pegar a promo, eu ainda peguei 10% em todos os produtos, o que foi maravilhoso. Continuando no fluxo Mary Maria, eu comprei mais dois produtinhos, que não são lançamentos, né, nada do tipo, mas que eu tava afim de testar, que eu tava na promoção, vou lá, quem sabe um dia a gente faz uma marca, uma make com o Mary Maria, né, gente? Às vezes dinheiro, mas quem sabe um dia eu consiga comprar todos os produtos. E aí, resumidamente, é esse Pore Perfect. Gente, a Ring Light acaba fazendo um coisa aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele é pra minimizar a aparência de poros e controlar a oleosidade, deixando a pele suave. E, enfim, ó, é esse produtinho aqui, é uma bisnaguinha lindíssima, eu achei bem bonitinho. Eu amo os produtos rosinhos, amo essa identidade da Mari, rosinha e branca, tô muito ansiosa pra testar. Se vocês querem vídeo, posso fazer um vídeo, não tem maquiagem pra fazer uma make completa, basicamente tem produto só de pele, mas se vocês quiserem, como tem bastante base, posso fazer a base de um lado, a base do outro. Comenta aqui embaixo como vocês querem aí o vídeo, se vocês querem, né? E o outro produtinho da Mari é essa Crystal Tears, que é um primer iluminador. Gente, eu achei a embalagem linda, e eu tô achando, eu não sei, porque, enfim, não acompanhei, acho que eu perdi isso, mas... A Mari... Ah, tá escrito aqui, ó, Holiday Primer. É, então, é uma coleção de Natal, eu ia falar exatamente isso, tá muito parecendo Natal, assim, só que como tá vendendo agora, eu fico um pouco na dúvida, mas tá escrito Holiday aqui, então deve ser realmente algo de final de ano que a Mari lançou, perdi esse lançamento. Mas o produtinho eu conheço e tava muito ansiosa pra testar, não sei se foi um relançamento de Natal, não sei, se vocês souberem, me contem. Esse aqui é na cor Quartz, eu sei, ele é lindíssimo, vamos abrir aqui. Gente, é muito bonito. Quero muito testar, se vocês quiserem, faço vídeo de primeiras impressões, como falei. E aí eu posso testar esse de um lado e o outro do outro, apesar de eu saber que eles têm funções diferentes e dá pra usar os dois juntos, né? Mas eu posso fazer metade de um rosto com um, metade com o outro, se vocês quiserem. Ah, eu esqueci de falar o valor, né? O Primer Perfect foi R$32,32 e o Crystal Tears R$36,79. Não sei o quanto eles custam na realidade, mas foi o valor que eu paguei com as promoções que eu peguei. A próxima blogueira que tenho aqui, porque aqui só tem produtos de blogueiras, vai ser a Bruna Tavares. Comprei três produtinhos e vou começar por esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui é uma base da Pausa Pra Feministas. Eu acho que a Pausa Pra Feministas nem existe mais. Se não me engano, eu ouvi a Bruna falando num podcast, no podcast da Bonita de Pele. Inclusive, vale muito a pena, se vocês quiserem. Me segue lá no Spotify, vocês vão saber tudo o que eu ouço, tanto de podcast quanto de música. Tá tudo aqui no box de informações. E o Bonita de Pele é um podcast que lançou recentemente, eu tô adorando. E o primeiro episódio foi com a Bruna. E aí ela falou que a Pausa Pra Feministas não existe mais, se não me engano, ou que não lança produtos há muito tempo. Não sei se chegou a morrer, assim, a marca. Mas ela não dá conta, né, da BT e da Pausa Pra Feministas. Mas, enfim, os produtos continuam à venda, não sei até quando. Mas comprei esse aqui, comprei na cor C20. Vamos ver se eu vou arrasar nos tons das bases. E essa aqui é uma base matte hipoalergênica, oil free, com cobertura uniforme, textura veludada, resistente à água de longa direção. Eu não tô muito mais na vibe de base matte, mas eu quis testar porque, enfim, tudo que é da Bruna eu acho maravilhoso. Nunca testei nada da Pausa Pra Feministas, só da linha dela mesmo, a BT. Mas, enfim, deve ser ótima. E essa basezinha aqui foi R$14,36. Eu acho que ela tava por uns R$18,00, R$16,00. Aí eu peguei ainda uma promoção esta, enfim, maravilhoso. O próximo também é uma base, gente. Eu ainda não tinha essa preciosidade aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Dá até dó de tirar da caixinha, ó, mas é, a caixinha vem assim. Daí vem outro negócio aqui. Eita, gente, isso vem muito bem embalado, peraí. E aí, gente, essa base maravilhosa. Eu comprei na cor F50, né? Graças a Deus, Bruna é maravilhosa. Já lançou mais ou menos uns 500 tons. Eu não sei se são 40. Eu não tenho certeza dessa informação. Mas, enfim, Bruna lançou vários tons. Arrasou. Agora eu não sei se eu consigo fechar a caixinha, gente. Eita, Deus, eu não sei fechar de novo, peraí. Acho que eu consegui fechar mais ou menos, porque agora eu fico com esse negócio aqui. Mas tudo bem, depois eu tenho que ir melhor. Enfim, nunca tentei a BT Skin. Todo mundo fala que é parecida com a Danina. Então me contem o que vocês querem. Comentem aqui embaixo. E aí, gente, posso fazer resenha, posso comparar com a base Danina, falar minha preferida. Comentem tudo o que vocês quiserem. E essa base custou um total de R$56,62. E eu paguei muito barato, porque essa base, se não me engano, custa R$69,90. Que, inclusive, é o mesmo preço que a base da Danina. Então, arrasei nessa compra. Foram R$14,00? R$14,00 de produção, não sei. De desconto. E aí, o próximo é o BT Tint, gente. Eu tava com muita saudade de Lip Tint. O máximo que eu tenho parecido com o Lip Tint é o que eu tô agora, inclusive, que é o Balm Tint PH da Danina. Só que não é a mesma coisa, gente. Tipo, ele é bem mais pigmentado que Lip Tint. Ah, enfim, é muito diferente. Tava com muita saudade. Eu tive, tipo, dois Lip Tints na vida. E acabei nunca mais comprando. Sei lá por quê. Eu amava o da Daila. Já apareceu aqui em vídeo de acabados. Mas, enfim. Comprei esse aqui da Bruna. Esse aqui é na cor Maria. Cor Mary, na verdade, gente. Desculpa. E é isso, gente. Não espero menos que seja maravilhoso. Porque a Bruna arrasa. Todos os produtos delas são perfeitos. Comprei nessa cor porque, pelo que eu vi nas imagens, nas bocas das pessoas, ele era o que... Num tom que eu mais gosto, assim. A boquinha é mais vermelha. Tipo, tá agora. Mas agora não tá tão vermelha porque esse aqui é o Laranja Lisboa, viu? É... Porque, enfim. Um que ele é laranja. E esse aqui é o que chega atualmente mais perto do que eu tenho gostado da Nina. Mas não é exatamente isso que eu curto. Mas, enfim. É isso. Tá aqui. E nessa beleza daqui eu paguei um total de R$20,18. Não sei se paguei barato. Porque eu não sei qual é o preço dele normalmente. Então pode ser que não tenha pago tão barato assim. Mas mais barato que o normal eu paguei. Porque, enfim. Tava com desconto. E ainda peguei mais R$10. Então tá tudo maravilhoso. Próxima blogueira. Próxima e última blogueira. É a Dona Chata de Galocha. Que, assim. Eu sou fã das meninas. Da Bruna, da Mari. Sigo todas há muito tempo. Gosto muito delas. Mas a Chata de Galocha tem o meu coração. Galera. E ela me responde nas DMs do Insta. O que me deixa melhor. Sigo mais empolgada ainda com a mulher. Porque, enfim. Adoro ela. Adoro os posicionamentos dela. Sou ela maravilhosa. E aí. Voltando aqui. Comprei produtos dela que eu nunca tinha testado. Então eu comprei quatro produtos dela. Comprei esse. Não é um duo. Porque ele não vem junto. Mas é uma linha que ela lançou. Faz um tempo já. Mas eu não tinha comprado. Porque, gente. Assim. Agora eu sou uma menina que trabalha. Que tem o próprio dinheiro. E aí eu consigo comprar uns produtos. Então por isso que agora eu consigo comprar bastante produtos e tals. Mas. Antes era minha mãe que comprava. E aí não dava pra eu comprar um monte de coisa. Porque, enfim. Minha coitada. Não tem só eu pra manter. E aí agora eu consigo comprar mais coisas. Então, assim. É maravilhoso. E aí, enfim. Comprei o Lip Scrub. Que é... Acho que é esse o nome. Melon Scrub. Que é um esfoliante labial. De melancia. Então deve ser maravilhoso esse aqui. Gente. Eu confesso que eu já abri essa embalagem. Nenhum eu tinha aberto ainda. Mas, ó. Ele é super bonitinho. A embalagem é branquinha. De melancias. E olha isso. E aí. Eu não sei se vai focar. Provavelmente não. Porque nunca foca. Mas tem um TB. De TB Make aqui. E aí eu não vou passar. Porque ele é um esfoliante. Mas, gente. O cheirinho é muito de melancia. É muito gostoso. Sabe o cheiro de infância? Quando tinha aqueles... Ah. Balmes que a gente passava. Nem sei o nome disso. Que era com gostinho. Eu adoro. E comprei também a máscara... Eita. Que a identidade visual é a mesma. De melancia. É uma máscara... Hum. Com ácido glicólico. Tudo é cruelty free. Se não me engano. Na TB Make. Tudo é cruelty free. E é um esfoliante biológico inteligente. Na renovação celular da pele. Estato de melancia. Rico em vitaminas, aminoácidos e AHAs. Provenente das frutas. Controla a oleosidade. Chique. É assim. Uma belazinha. Ai que susto. Tem um... Um plastiquinho. Ai gente. Já fiz suzeira. Olha isso. É tipo melancia mesmo. Vocês estão vendo? Que tem uns pontinhos pretos. Parece melancia. O cheirinho é perfeito. Eu adorei. O esfoliante labial custou R$9,05. E a máscara facial de melancia custou R$14,09. Gente. Paguei muito barato. Eu não sei quanto custa. Mas o preço sim. Eu arrasei. E aí comprei mais duas máscaras. Que foram as primeiras que ela lançou. Na verdade ela lançou quatro. Mas só essas duas estavam disponíveis. E as outras nem disponíveis estavam. Eu ia falar que só essas aqui estavam na promoção. Mas não. As outras não estavam. Ó. Tá fechadinha. Vocês já limpi. Eu nem tinha aberto ainda. Essa aqui é a lifting e firmadora. Não sei nem se eu precisaria de uma máscara dessa, gente. Porque eu ainda sou... Nossa. Como que abre? Chique. Não sei abrir. Ah. Tem um baguinho aqui de... A máscara não sabe nem abrir. Ó. Sana. Gente, olha que riqueza. É muito bonita. E ela é rosa. Que gracinha. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pelas máscaras. E falar o que eu acho brevemente de cada uma. Sem mostrar com grandes detalhes. E depois, se vocês quiserem, inclusive, posso comprar as outras duas. Tem uma que é preta. Que eu não sei o que que é. E tem a de argila verde. Tem muita máscara de argila verde em casa. Porque eu tenho a pele oleosa. É o que eu mais uso. Mas, enfim. Posso comprar. Pra usar. E contar pra vocês o que eu acho das máscaras da chata. E aí, essa aqui é a máscara de diamante. Muito chique. Essas são as máscaras mais caras. Inclusive, se não me engano. As outras duas são mais baratas. Não sei por qual razão. Deve ser por causa de componentes. E essa aqui. Vamos ver o que que tem. Ácido hialurônico. Maravilhosa. Perfeita. Eu sou viciada em ácido hialurônico. E aí. Vamos ver. A máscara de diamante custou R$19,04. Eu acho que elas custam, gente. R$60,00. Vocês não estão entendendo. E a de lifting. Aí a lifting e firmadora custou R$16,12. Estou muito contente com as minhas compras. Mas não só por essas máscaras. Que eu sempre quis testar. Mas realmente faltava o negócio da verba mesmo. Porque, de verdade. Eu acho que elas custam R$60,00. No mínimo R$50,00 cada uma. E aí. Eu ficava caro comprar uma, sabe? E aí agora eu comprei duas. E não paguei nenhum valor de uma. Então eu estou muito feliz. Quem sabe eu compre outras. E aí, gente. Se vocês não sabem. Eu sou a pessoa das promoções. Então assim. Se vocês quiserem. Me segue lá no Insta. Que sempre colou a promoção. Que eu for comprar alguma coisa na promoção. Eu conto pra vocês. Também pra vocês aproveitarem. Gente. Eu não compro nada fora da promoção. Quando eu compro. Eu me sinto extremamente roubada. Porque eu sei que aquilo vai entrar na promoção. Então assim. Pra eu comprar alguma coisa fora da promoção. Eu tenho que estar querendo. Tipo um hinto. Que é o caso da base da Mari Maria. Por exemplo. E ainda comprei. Porque não é algo tão caro. Seria 30 reais. E no fim. Acabei pagando na promoção também. Que eu ganhei um desconto aí. Então. Enfim. Eu sou a deita das promoções. Aquela. Acho que até já tem um vídeo aqui no canal. Que é mais provável. E eu acho que tinha uma pergunta. Tipo. Quem compra só porque a liquidação. Eu não compro só porque a liquidação. É que eu só compro na liquidação. Na real. Porque assim. Dificilmente eu vou pagar o preço. Cheio das coisas. Até porque assim. Também eu consigo comprar. E testar mais coisas pra vocês. E é isso. Se vocês gostam desse vídeo. Deixa o like. Comentem tudo o que vocês querem que eu teste. Como vocês querem que eu teste. Se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu. Gente. Tô meio acelerada hoje. Falando tudo muito rápido. E meio enrolado. Perdão. E ativa o sininho pra receber notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.